Atualmente tem que sobrar tudo pra mim. Tudo é culpa do Cássio, tudo é culpa... Alguma coisa tá errada, o time não tá ganhando a culpa do Cássio. O time não faz gol é culpa do Cássio. Eu acho que eu tô sendo, como se fala, um trânsito futebolístico com todo o respeito. E olha, até antes de que achem alguma coisa, acho maior que o Corinthians. Acho que eu sou intocável. Jamais eu me acho melhor que alguém. Eu me entrego, mas eu acho que nesse momento eu tô sendo escudo. Tudo tá sobre mim. Muita coisa é tudo culpa do Cássio, tudo é isso. E é difícil. Eu não acho que eu tô num bom momento, assim. Ok, se você me perguntar um gol contra o São Paulo, eu tô num gol contra o São Paulo que era defensável. Um gol contra o Botafogo defensável. Eu vejo muitas pessoas que falam, ah, tá num bom momento. Eu não me vejo, assim. Só que eu acho que a carga tá muito grande, assim. Você tem todo o direito de me criticar, de achar isso ou aquilo a respeito do Corinthians. Muito, assim. Mas no momento que eu estiver atrapalhando o Corinthians, eu acho que o melhor é eu procurar outro lugar, então. E, pô, o Corinthians me deu tudo. Tchau. 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 Tchau.